Livro, Caminho, Verdade e Vida Renunciar E todo aquele que tiver deixado casas, irmãos, irmãs, pai, mãe, mulher, filhos ou terras, por amor do meu nome, receberá cem vezes tanto e herdará a vida eterna. Jesus, em Mateus, capítulo 19, versículo 29 Neste versículo do Evangelho de Mateus, o Mestre Divino nos induz ao dever de renunciar aos bens do mundo para alcançar a vida eterna. Há necessidade, proclamam o Messias, de abandonar pai e mãe, mulher e irmãos do mundo. No entanto, é necessário esclarecer como renunciar. Jesus explica que o êxito pertencerá aos que assim procederem por amor de seu nome. À primeira vista, o alvita e divino parece contrassenço. Como esquecer os sagrados deveres da existência, se o Cristo veio até nós para santificá-los? Os discípulos precipitados não souberam atingir o sentido do texto nos tempos mais antigos. Numerosos irmãos de ideal recolheram-se à sombra do claustro, esquecendo obrigações superiores e inadiáveis. Fácil, porém, reconhecer como Cristo renunciou. Aos companheiros que o abandonaram, aparece glorioso na ressurreição. Não obstante, as hesitações dos amigos, divide com eles no cenáculo os júbilos eternos. Aos homens ingratos que o crucificaram, oferece sublime roteiro de salvação com o Evangelho e nunca se descuidou um minuto das criaturas. Observemos, portanto, o que representa renunciar por amor ao Cristo. É perder as esperanças da terra, conquistando-as do céu. Se os pais são incompreensíveis, se a companheira é ingrata, se os irmãos parecem cruéis, é preciso renunciar à alegria de tê-los melhores ou perfeitos, unindo-nos ainda mais a eles todos a fim de trabalhar no aperfeiçoamento com Jesus. Acaso não encontras compreensão no lar? Os amigos e irmãos são indiferentes e rudes? Permanece ao lado deles, mesmo assim, esperando para mais tarde o júbilo de encontrar os que se afinam perfeitamente contigo. Somente desse modo renunciarás aos teus, fazendo-lhes todo o bem por dedicação ao Mestre, e somente, com semelhante renúncia, alcançarás a vida eterna. Emmanuel, Psicografia de Chico Xavier Abençoado seja, graças a Deus.